Não pode dividir por zero nada. É infinito. É matemática. Posso multiplicar, dividir por nada. Pode, então é infinito. É matemática. Então, bem, se você tiver 10 a dividir por zero... Nada. Não dá nada. Não dá infinito. Não dá infinito. Não dá infinito. Não dá infinito. Nada. Mas não é zero. É infinito. É infinito. Aqui, você, matematicamente, não pode deixar muito... Isto aqui... Isto é o inverso de 10. Ok? Isto é o inverso de 10. Isto é o inverso de zero. É como se... Se quiser, é um inverso de zero. Mais zero. Mais zero. E agora zero dividido por um quanto é que dá? Não pode termos aqui um absurdo matemática. É isso mesmo. O zero dividido por um? Zero. Não. Não é zero, não é infinito. É infinito. Não é zero. Ela é infinita, não é zero. Põe ela na máquina. Não é zero, é infinito. Zero dividido por um, zero. É matemática. Se eu dividir por zero, nada. Olha. Mas eu vou apontar. A gente vai ver a questão hoje. Está aí. Não. Os poques são à cara. E aí, não sei se vai dar alguma dúvida. E lá em uma sacada. Mas de segurança. É isso mesmo? Não, porque é isso. Isso é uma tata do assim difícil. Isto está. Pois tem que se troca. Não, não, não está a mim. 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 Obrigado.